Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn e o Thalas tá só de cueca dormindo, estamos no meio aí de um calor extremo aí, mas tá tranquilo aqui, deve estar 21 graus, tá no finalzinho do verão, comecinho do outono, né, e eu tenho planos aqui pra eles aqui, mas primeiramente eu já queria começar esse episódio aqui fazendo um contato com... eu vou fazer colônias externas de novo, ainda tem um pouco de carbono, talvez eu vou lá buscar mais, talvez eu vou levar todo mundo lá, deixa eu só eles acordar, talvez eu vou levar todo mundo lá já, então vamos acelerar aqui o jogo, tá 18 graus aqui dentro, lá fora tá 18 também, aqui dentro tá um pouco mais quente, né, tá um pouquinho mais quente. Ó, vamos lá, a galera acordou, né, tá de manhã aqui já, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um... mais um ataque, né, e aí depois desse ataque eu vou ir lá buscar o restante do carbono que falta, né, eu não vou sair agora do nada assim pra... pra ir lá pegar as coisas, porque pode ser que dê ruim, né, aí já tá fazendo as pesquisas aqui, ó, pesquisa indo rapidão a velocidade da pesquisa, deixa eu colocar mais gente aqui pra pesquisar, vou colocar aqui mais uma... Vou colocar mais quatro bancadas, tô nem aí. Ó, o Hugo entrou em colapso. Aí, Hugo, na moral, hein, mano. Então, aí vamos começar a mudar isso aqui, ó, vou mudar o fogão pra cá, vamos começar a dar uma ajeitada aqui, ó. Mudar o fogão pra cá e copiar e vou fazer mais um fogão aqui, ó, então vou trabalhar com dois fogões. Ó, a pesquisa dos tranquilizadores rolou. E aí, essa geladeira aqui, eu já vou mover ela pra cá também, e eu acho que eu já vou copiar e já vou fazer mais uma aqui, ó. Duas geladeiras. Esse cara aqui, vou mover ele pra cá, vamos deixar aqui simétrico e vou colocar mais um desse aqui, ó. Certo? Então aqui vai ser a área da cozinha. Essa estátua aqui, ela... Aqui dentro ela me atrapalha. Aqui dentro ela me atrapalha. Ela é boa, né, eles vêm observar a estátua da bônus, mas aqui dentro ela me atrapalha. Vamos levar ela pra fora, depois eu vejo o que faço. E talvez, quanto eu tenho de eletrônicos aí, eu tenho oito. Talvez eu faça mais algumas turbinas. Fazer mais umas cinco turbinas, talvez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nunca se sabe, né? Nossa, a pesquisa tá atorando, hein? Deixa eu fazer... Fazer logo essas daqui, logo. Pronto. Põe tudo aí na sequência. Ó, já saiu o refrigerador. Como é que tá aqui? Comida crua. Todas as comidas, na verdade, né? Todas as comidas. E aí eu copio as restrições e colo nesse. E aí daqui eu tiro tudo que é comida, né? Aqui, refeições. Tudo que for comida pode sair dessa prateleira. E aí eu só copio as configurações dela e vou colando nas outras. Colar. Eu posso colar de uma vez? Não, não posso. Colar. Colar. Eu também vou tirar daqui vestuário e armas, né? Copia. Colar. Colar. E colar. Porque aí eu coloco... Os armários aqui, ó. Dá pra fazer o cofre também, né? Vamos meter o cofre também. Vamos ver tudo que dá pra ver, vai. É... O Haka tá com fome. Certo, acho que aqui já ficou copiado as receitas, né? Não, tem que espelhar. Tem que espelhar esse fogão nesse fogão aqui. E aí agora eu botei dois fogões pra trabalhar. Então vai ter duas pessoas cozinhando, provavelmente. Vamos ver. Ó, já estão trocando, trazendo tudo que tinha de alimento pra lá. Daqui pra lá, né? E aí vamos armazenar aqui. Guarda-roupa duplo. Pode ser o de metal? Eu acho que cabe uns... Um, dois... Três. Né? Porque aí as armas e as roupas começam a vir pra cá. Ó, o Grayson tá criando ali. Dá pra fazer mais prateleiras já. Depois eu vou alternando, né? Onde eu realmente quero essas prateleiras. Ou o que eu quero. Na verdade não precisa não. Tem bastante espaço ainda. Se precisar eu... Ó, o Haka já pegou construção oito. Isso é louco. Puxa, é brabo. Certo. A galera já tá trabalhando ali fora no tecido. Eu tenho quanto de tecido? Eu tenho 4K e meio de tecido. Né? Vamos esperar a nave vir. Deixa eu contatar ela aqui de novo. Vamos ver se ela já tá contatada. Já tá contatada. Só esperar que uma hora vai... Ou então eu simplesmente cancelo, né? Ih, perdi uma CPU. Onde eu perdi essa CPU? Ela ficou no chão em algum lugar. Hum, ela pode ter ficado... Numa dessas explorações aqui, ó. Droga. Perdi uma CPU de vacila, hein? Certo, vamos lá. Aí aqui ficou a área de cozinha. Vamos fazer também aqui uma área de alimentação agora, né? Já que a cozinha vai ser aqui, nada mais justo do que a área de alimentação ser aqui. Deixa eu só ver... É moradia, né? Não. Móveis. Mesa grande. Pode ser de metal? Tenho metal? Tenho. Vou colocar aqui, né? Uma. Vou deixar um espacinho. Duas. Três mesas. Me parece suficiente. E algumas cadeiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pessoas. Né? Acho que eu não vou ter isso. Acho que essas lareiras aqui dentro já posso desconstruir. Essa mesa também... Vamos começar a ajeitar isso aqui, vai. A mesa sai forte. Eu só... Dá dois cliques aqui e desconstruir. Acho que é mais fácil. Migração de quinze animais. Já foi todas as pesquisas que eu mandei fazer, não. E aí depois já faz geradora diesel. Fabricação de CPU. Montar células. Certo? Enquanto eles vão fazendo isso, já que ninguém me atacou, eu acho que eu já vou começar a fazer as explorações. Não fiz nenhuma exploração até agora na série, tá? Então agora que eu vou começar, eu vou ir com vontade. Então vou meter aqui expedições. Temos a origem do chamado ali. Tem um sinal de socorro aqui. Vai lá, Queen, você é o mais rápido. Nove horas. Esse explorar aqui, duas horas. Pode ir o Hugo. Quem estiver na frente, eu vou mandando, tá? Origem do chamado. Apesar que o Corner, ele é bom, né? O Corner é bom. Mandar o Corner. Tem mais. Acabou. Não tem mais nenhuma exploração pra fazer, beleza. Agora eu vou começar a achar um monte de tranqueira, né? Pesquisa. Vou começar a achar um monte de coisa. Ó, exploração concluída. Talvez seja a ilusão. Mas eu acho que estou vendo uma casa lá longe. Tá, vá até lá imediatamente. Expedição concluída. Uma casa? Encontrei uma pequena casa com metade do seu telhado afundado e a outra coberta pelo que parece ser musgo. Ao redor, uma visão terrível. Ossos de várias formas e tamanhos. Alguns esmagados brutalmente. Veja se há algo útil na casa. Grande habilidade de combate. Baixo risco de lesão. Haja com cautela e volte. Não, vai lá na casa, pô. Esgueirei-me em direção à casa, tomando cuidado. Lá dentro vi um pouco de substância verde pegajosa. Cobriu o telhado. Muitos ossos e o cheiro desagradável de deterioração. Tudo isso misturado com pedaços de móveis quebrados e marcas de queimaduras nas paredes. No entanto, o risco valeu a pena. Encontrei um contêiner de combustível. Muito bom. Muito bom. E um pique de laser intacto. Show de bola. Vou precisar de combustível quanto eu tenho. 507. Nossa, as pesquisas estão... Agora está voando, hein? Agora a pesquisa está voando. Ó, a nave da colônia. Vamos ver. Eles compram o restante que eu tinha. Tá, vou vender. Só que essa brincadeira deu 133k. Eles também compram tecido. Se eles compram tecido, eu vou rapelar esses caras. Vou rapelar esses caras. Que eu quero aquela frutinha ali, ó. Mas rapelei mesmo. Podia aproveitar e comprar... Olha, balão otimizado. Hum... Essa tecnologia é especial. Comprar, lógico. Oxe, já vai diminuir o consumo do balão, né? Acho que diminui... É... 50%, né? Diminui o combustível. Acho que diminui pela metade o consumo do balão, se eu não me engano. Show de bola. Eu também posso vender cerveja, mas vamos ver aqui o que eu posso comprar desses caras. Eles não vendem combustível. Eles vendem couro. Essa frutinha aqui eu vou comprar. Vou comprar essa frutinha. Porque ela usa pra... Pra domesticar o UFO, hein? Vou comprar umas 1500. Gordura não. Lavagem não. Isso aqui eu mesmo fabrico. Grãos eu já tenho. E ainda vou sair... 152k ainda de lucro, ainda nessa brincadeira aqui, nessa transação. Aí sim, hein? Só que eu tenho que... Mano, o problema desse modo aqui do jogo é o seguinte. Só uma pessoa pode carregar o material. É... Ó... Ah, bababababá. Não vou conseguir vasculhar. Tá. É... Enterre a pobre alma ou saia daí? Não vou conseguir vasculhar tudo de uma vez, mas vou marcar a localização. Vamos enterrar a pobre alma? E vasculhe um pouco. Certo? Já tá construindo ali. É... O problema é que só carrega aos poucos, né? Então aqui, ó... Quem tá carregando é o Thalas, ó. O Thalas ele é até rápido, né? É até bom ser o Thalas que ele tem o bônus, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Thalas... Ele tem 25% mais velocidade de movimento. É isso mesmo. Movimento e eficiência de manipulação. Opa, saiu o ataque aí. Opa! Vamos lá. O corner tá fora. E o meu melhor combatente é o Thalas, né? Depois do corner. O Thalas tem 3 de combate. 6... O Hugo tem 6 de combate e é interessado ainda por cima. Acho que é o Hugo, meu melhor combatente. Depois do corner, né? Que também tem 6. Mas o corner já é... Brabíssimo. Tá. Pode operar o robô, Hugo. Será que você gosta de combate? Vamos ver onde é que eles estão. Eu acho que o Hugo dá conta sozinho de tudo. Vamos lá. Vamos na direção lá dos bichos. Dá pra saltar aqui. Opa! Pulou. Certo. Eu tenho que matar esse aqui primeiro. Aí, beleza. Vou tentar... Mano, será que ele aguenta? Vamos ver. É porque esses bichos aqui... Não, não. Pera aí. Calma. Aí, vamos ver. Matou um. Matou dois. É que um tiro pra cada vai aqui, ó. Então, não tem muito segredo. Aí, só não pode errar, né? Olha lá. Ele fica girando, ó. Matou. Matou. Eles também erram, né? O bom é que eles também erram. Hum, tomou uma chapuletada, hein? Tá vendo? O bom disso aqui é que eu não preciso, né? De parar tudo que eu tô fazendo... Pra segurar um ataque, ó. Eu posso simplesmente vir até aqui... E lidar com o ataque. Até pra dar uma acelerada aqui, ó. Aí, boa. Matou tudo. Falta onze só agora. E aí ele vai dando conta sozinho, ó. O problema é que não dá pra controlar a velocidade do jogo, mano. Isso é um saco. É pra atacar, viu? É pra atacar, viu? Zé Ruela. Aí, boa. Falta mais cinco só. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Agora o gol. Aí, ó. GG. Vou acelerar. Saltar. E vambora. Bora pra casa. Dá pra saltar de novo? Dá, pô. Certo. Desmonta. E vai descansar. Esse macho ficou um pouco, né? Queimadura. Mas eu tenho material pra curar ele. Aí, ó. Aí, todo mundo ficou trabalhando enquanto ele resolveu o problema. E o Talas continua carregando a cápsula também, mano. Ele tem que carregar. 3.3k de tecido. É... Vai até lá imediatamente. Volte agora e visite o local depois. Vai virar a expedição um lugar especial. Parece suspeito. Esqueça isso. Corno City na inquietação por um tempo. Eu não sei se é melhor desbloquear o lugar especial. Eu não sei se é a mesma coisa de visitar agora ou voltar depois. Vamos liberar o local especial aqui, ó. Vamos ver se dá alguma diferença aí na brincadeira. Ainda sobrou tecido? Pra mim sobrou, né? Sobrou bastante ainda. Sobrou 1.600 tecido ainda. Tá bom. O Talas tá carregando a cápsula faz um dia inteiro já. Ele não para. Ó, a máquina. Mano, não faz sentido só uma pessoa pegar essa tarefa. Não faz sentido nenhum. Só uma pessoa pegar essa tarefa. Acho que tem mais locais pra ir, né? O Queen já voltou. Eu tenho que esperar voltar aqui, porque aí eu vou liberar a tecnologia. A Katina agora que tá carregando, mas ela só carrega de 40 em 40? Tá de sacanagem, né, Katina? Ó, o Talas teve o colapso. Vai pra bebedeira. Essas tochas aqui eu já posso remover tudo, ó. Saímos já dessa era faz tempo. Desconstruir. Aí esse trocinho aqui pode mover pra cá. Fazer uma alinha de convivência aqui. Fazer algumas poltronas de tecido, é claro, né? Acho que aqui eu não atrapalho a cama, não. Fazer umas três poltronas aqui. Do outro lado, umas três também. Pra galera ter onde relaxar, né? Duas aqui, duas aqui e duas aqui. Pesquisa feita, síntese de tecido químico. Eu acho que é das últimas, né? E aí... Mano, agora é tudo as pesquisas, uma atrás da outra. Essa, essa... Porque o resto das pesquisas agora são avançadas. Talvez eu precise mudar aqui a produção. Porque eu coloquei pra produzir até ter 500. Mas acho que é muito 500. Produzir até ter 200. Acho que tá bom. Uma estrela cadente. Vai liberar mais um ponto de expedição. Todo mundo já voltou, né? Já rolou o ataque. Eu vou esperar amanhecer e vou lá buscar o restante do... Do... Do carbono. Mas... Esse cara... Eles ainda tem dinheiro ainda pra mim. Se eu não mandar, eu aguento segurar mais um dia ainda. O capitão, ele fica mais um dia. Eu vou esperar amanhecer e vou levar todo mundo pra lá. Ah não, ele já foi, já voltou. Já foi. Se eu fizer mais alguma transação com ele agora, eu seguro ele mais um dia aqui. Então se eu, por exemplo, mandar carregar aqui, sei lá, mais 10 de tecido aqui. Ele segura mais um dia. E aí eu consigo pegar esses 264k dele ainda. Vou fazer isso. Deixar todo mundo dormir. O Simon tá viajando aí, né Simon? É hora de comer, pô. Tem comida, tem mingau, tem tudo aí. Eles podem comer frutinha, não tem... O Simon tá sem cama? Mas por que ele não tá dormindo nessa cama aqui? É a cama do Queen. E cadê o Queen? Tá em pé. Essa cama aqui é de quem? Eu tenho 10 camas, pô. O Maír. O Maír não tá na base, meu amigo. Aí não, Simon. Aí você tá garoteando, pô. Pronto, agora você tem cama também. Aí. Isso, garoto. Mais alguém dormindo fora de casa? Han? Han tem cama? Tem que botar as lâmpadas aqui, esqueci. Iluminária de teto. Vou colocar uma aqui, uma aqui e uma aqui. E aí, uma em cima de cada mesa. Pra galera não comer no escuro, senão eles não enxergam a boca. Todo mundo acordou, todo mundo se divertiu. Certo? Quando eles entrar no túnel de trabalho, eu levo todo mundo pra lá pra pegar material. Calma aí, calma aí que tá carregando a cápsula. Tem que colocar pelo menos 10 linhos lá de material pro capitão não ir embora. Não, mas se eu fizer só essa transação, ele vai, né? Beleza. Seleciona todo mundo. Recrutar. E vamos lá. Eu não vou nem levar o robô, tá? Porque se eu levar o robô até lá, é burrice. Apesar que os bichos lá, eles têm resistência a... Ô, Grayson, você que é o mais lerdo? Você consegue pilotar o robô? Acho que sim, né? Sim. Bora. Vou pegar essa galera toda aqui. Onde que é o ninho? É aqui, ó. Cadê o Grayson? Ele se machucou subindo no robô. Eu já deveria tirar essas grades daqui, mano. Não faz mais sentido. A gente tem gente aqui. Boa, trouxe uma galera pra cá, hein? Deixa eu ver se já acabou aqui o saltar. Boa. Ó, ele ficou na vida colônia. Tá vendo? Eu segurei ele mais um dia inteiro, ó. Traz pra cá. E aí, vamos ver. Eu consigo aprontar aqui, ó. Primeiro eu chamo esse. Ué, até que deu bom. Eita, não. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Preciso do tiro do Grayson aqui, que o Grayson vai fazer maldade. Esses bichinhos são mais rápidos. Aí, ó. Quarenta em cada um. Aí, beleza. Fiquei com medo. Credo? Nem deu. Era isso? Isso aqui era a defesa desse ninho? Agora eu vou ter que dar uma micrada brabíssima aqui, né? Vou ter que dar uma micrada brabíssima que eu não posso colocar. Opa, tô te vendo aí, mano. Aí, morreu. O outro também. Morreu. Eu já tenho umas armas, né, mano? Por que que tá todo mundo de arco e flecha ainda? Aí, beleza. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Dispensa todo mundo. Certo? Olha lá. Aí, beleza. Tá todo mundo dispensado. Agora eu tenho que micrar. É minerar. Aí, Vicente. Minerar. Aí, eu tenho que fazer um por um isso aqui, ó. Eu não posso selecionar vários locais pra minerar e colocar uma pessoa pra fazer, porque senão ele não faz. Ele vai pegar todas as tarefas só pra ele. Então, eu vou ter que dar essa micrada aqui agora. De um em um local. Minerar. Agora é o Grayson. É o Grayson no minera? Ele tá dentro do... Ele nem desceu ainda. Pera aí, galera. Não vai embora, não. Deixa eu pular o Grayson e pegar o Han, então. Aí. Minerar. Haka. Essa micrada é essência alta pra já levar tudo de uma vez. Aí, agora é minerar, Connor. Minerar, Katina. Eu acho que dá pra levar tudo, viu? Minerar, Simon. E minerar. Só fica faltando o Grayson. Tem que ele descer ali do troço. Aí. É isso que eu quero. Agora eu dou uma acelerada. O primeiro que terminar a mineração, eu já ponho ele pro próximo ninho, que seria esse aqui, ó. Vamos ver. Quem vai ser o primeiro? É o Queen, né? É o Queen. O Queen vai minerar aqui agora. E o Vicente vai minerar aqui. O Vicente manda você minerar aqui. Não. Você não vai manusear nada. Você vai carregar o material aqui, ó. Transporte nanotubo. Ninguém sai daqui... Opa! Onde você vai? Não. Já tá reservado. Já tá reservado. Pera aí. Deixa eu ver se vai sobrar alguma coisa aqui pra você levar. Não vai embora de mão vazia, não. Todo mundo carregando nanotubo. Só um malandrão só aqui. Sobrou alguma coisa aqui? Acho que não, né? Daria pra ver se tivesse. Tá bom. Você vai sair de mão vazia. Então, o piloto roubou. Ah, ele não pode operar. O Grayson pode. Solta aí. E volta o robô. E o Haka. Transporta o nanotubo. Ó a micragem. Ó a micragem. Bora. Ah, ele deixou um... Não sei se ele deixou 10 aqui. Eu vou até proibir o uso aqui desse aqui. Parece que não vir pegar. Vambora. Agora eu tenho um Kaisen de nanotubo. É que eu tenho que levar meu robô de volta, né? Vou dar um salto aqui. Pulei. Bora. Tem que dar outro salto. E agora eu tenho que carregar a nave, né? Renegociar. Aí tira esses 10 panos daí. E pega o restante do dinheiro dos caras. E aí eu volto aí pra um milhão de moneys. Um milhão de dinheiros. Eu não vou comprar mais nada deles. Não tem mais nada que me interesse. Eu quero outros comerciantes agora. Quero ver se eu consigo comprar mais tecnologias que são desbloqueadas. Volta aqui. E aí, Grayson. Vai pular o muro ou vai ficar olhando? O que é o convite. Pronto. Tá liberado. Vai descansar. Um dia inteiro de mineração. Mas deu bom. Deu ótimo. Aí todo mundo chegando. Transportando os nanotubos. Ninguém teve colapso. Então não ficou nanotubo no meio do caminho. Só ficou aqueles 10 lá mesmo que o Zé Ruela não conseguia carregar. Isso é dinheiro demais, bicho. Tá maluco. Dá até esperar eles dormirem. Não tem problema. Dá pra deixar eles descansar de boa. Porque isso é carregado muito rápido. 340 é duas viagens. É duas viagens. Tem o combustível, né? Tem o 552. Acho que não vai dar tempo não, viu? Vou aproveitar que eles comeram. Cadê o Talas? Carrega aqui, Talas. Carregar a cápsula. Eu posso colocar pra fazer duas coisas ao mesmo tempo? Armazenar itens indesejados. E o outro pra reabastecer. Cada um vai fazer uma coisa. Tem que dar essa micrada. Porque ainda tem... Eita, pomba. Tem um monte de dinheiro lá dentro ainda pra tirar. Olha lá. O Talas já fez o trampo. O que falta ainda pra ele carregar? Ainda tem 200 frutinhas aqui, mano. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ah, ela sobe com as coisas pra fazer a troca. Show. Eu achei que tinha que tirar a carga que tava nela. Mas não precisa, não. Aí, ó. Agora voltou com 412. Vamos fazer aqui uns cofres, mano. Deixa eu tirar esse poste daqui. Vou ver ele... Deixa ele aqui por enquanto. Apesar que ali é ruim, né? Cancela. Colocar ele aqui no pé da cama aqui. Dessa forma. Aí só ficou o dinheiro aqui dentro da cápsula agora. Ia fazer uns cofres aqui. Eu acho que cabe meio milhão em cada cofre. É, quanto mais perto da cápsula, melhor, né? Acho que eu vou colocar aqui mesmo, ó. Então aqui seria um milhão, ó. Eu acho. Dois cofrezinhos aqui no meio. Um milhão. Opa, chegou mais uma nave da colônia aqui. Vamos ver se a gente rapela mais um... Ah, rapela? Claro que rapela. Me dá todo esse dinheiro. E ainda sobrou 440. Nando no tubo. Tecnologia salsicha de feno. Eu não preciso dessa tecnologia. Eu não preciso dessa tecnologia. Não preciso mesmo. Eu posso vender mais um pouco de tecido, mas eu vou dar uma segurada. E o que eu compro aqui desses caras? Flores desagradáveis. Isso aqui é pra fazer medicina, né? Tem umas bolinhas de chá pra fazer o chá. Vamos comprar aqui, vai. Compre aí umas 500 bolinhas de chá. Eu não tenho isso aqui, né? Vou comprar o que eu não tenho. Esse aqui é caro, hein? Vou comprar só 100. O restante é a pena. Eu não tenho pena. Vou comprar só pra ter na base. Só pra liberar a receita. Isso aqui é cimento. Cimento eu posso fazer depois. Não preciso comprar isso aqui. E aqui eles compram minha cerveja. Posso vender cerveja também? Vou pegar de volta esse dinheiro aí. Não. Não preciso não. Só vender no tubo. Opa. É o contrário. Ainda sobra 360. Aceitar. Liberar mais receitas. Queen alcançou o intelecto 6. Eu preciso de... É que eu não queria outra nave de colônia, né? Essa é a verdade. Ela veio duas seguidas e eu não queria. Eu queria fazer o contato com outra... Com a Inter Galacte, eu acho. Pra ver se eu compro algumas coisas interessantes. Talvez eles tenham pesquisas melhores, né? Tenho dinheiro, mano. Preciso gastar. Bom, acabou de ter um ataque. Vamos mandar a galera... Expedição. Agora gasta aqui. Ó, tem uma estrela cadente aqui. Dois dias pra expirar. O tempo de viagem 4 horas. Não pode ir o Hugo. É perto. 4 horas é perto. O que mais tem aqui em volta? Tem um lugar especial que liberou. Quanto tempo? 7 horas. Aí inseriu o Queen. Ah, tem que ter intelecto alto pra ir nessa aqui. Lugar especial. Só tem burrão aqui, pô. Vai lá, Grecio. Você acha inteligente? Ele tá carregando cápsula. É muito rápido carregar a cápsula porque ele tá do lado dela, o nanotubo. Então vai o Grecio aqui, vai. Enviar. Detrito de nave. Pode ir... 9 horas? Putz, tem que ser o Queen. Eu nem deveria ir nesse detrito de nave, né? Só tô indo porque eu tenho balão. E quem vai explorar? Pode ir, Vicente. Aí, pesquisa. Expedição concluída. Descobriu algumas rochas. É provável que contém a minério. Pode coletar. Pesquisa feita. Montar células de energia. Eu preciso dessa planta. Sobrou um balão ainda. Mas não tem expedição. Aí, pô. Construi as lâmpadas aí, pô. Aí, agora sim. Tá iluminada a cozinha. Essas tochas aqui também. Coisa do passado. Pode desconstruir as tochas. Lembrando que as lâmpadas não precisam ficar acesas o dia inteiro. Apesar que do lado de dentro, se não tem janela, aí você tem que manter a lâmpada acesa. Procurei por um tempo, mas não achei nada interessante. Decepcionante. Tô decepcionado também. Detrito de nave. Voltou com sucata. Ok. Pesquisa feita. Olha a velocidade da pesquisa. Olha a velocidade. Já foi. Faz esses três. Depois faz mais esse. Tem uns robôs de combate já pra liberar. Nem vi. Acho que liberou assim que eu fiz a primeira lá, né? Encontrei um círculo de pedras pequenas ao redor de uma estátua feita de sucato. Uma coisa assim no meio do nada incomum. Mas não parece representar uma ameaça. Acho que vou entrar no círculo e reverenciar a figura enferrujada. Nossa, que bonito. Queria ver essa cena. Espero que não me arrependa disso. Nem pensar. Saia daí. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Lugar especial. Ah, foi ele que foi no lugar especial. Recebi conhecimento em troca do meu sangue. Maximiza a habilidade de intelecto. Agora o Grayson tem 10 de intelecto. É isso? Deixa eu ver. Olha isso. O cara pulou pra 10 de intelecto. É um safado mesmo. Tem 1 milhão e 300 mil. O meu dinheiro não para de subir. Virou loucura agora. Virou loucura. Acho que eu vou até chamar mais gente pra base, viu? Vamos fazer mais um chamado aqui. Contatar. Publica aí. Uma oferta de trabalho. Novo vestuário. Elmo sintético. Colete sintético. Tá. Para raio. Faltando eletrônicos, né? Como é que tá a vestimenta do pessoal aí? A calça do Hugo tá só o pó. Tá aumentando a quantidade aqui. Agora eu posso... Cadê os ufem? Aqui, ó. Domesticar o ufem. Tem mais... Tinha mais no monte. Ah, tem o passarinho aqui, né? Que eu ainda não observei. Vou observar esse passarinho. Depois a gente vê se pega ele. Ó, aqui também tem que minerar, ó. Isso aqui é tudo... Ferro. Nossa, como eu procurei um negócio desse aqui na série anterior. Eu sofri pra conseguir metal na série anterior. Tive que produzir. Uma loucura. Pelo menos tinha a impressora, né? Eu acho que aquela impressora não tem nesse modo. Eu acho que aquela impressora é só do modo de combate mesmo. Essa bancada de trabalho aqui tá dando que ela tá com acesso obstruído. As outras estão liberadas. Ué, por que que essa aqui tá... Será que é a lâmpada? Deixa eu mover essa lâmpada um pro lado. Será que não pode ficar em cima da área de entrada? Contrato inspirado do corno, hein? Vamos contratar ele por mais dois anos. Toma. Já trouxeram dinheiro pra cá? Tá trazendo. 194.960 tem aqui de dinheiro nesse cofre. Aí já foi fusão elétrica, bombeamento de calor. E aí com o bombeamento de calor eu posso controlar melhor a temperatura aqui da minha estufa agora. Que tá a zero graus atualmente. E aí não tá crescendo nada. Ah, tá desligado aqui, ó. Bom, então tá. Então vamos lá. Vamos desconstruir esses caras aqui. Apesar que ele vai CPU nele, né? Putz, vai CPU. Aí eu preciso fazer aquela pesquisa lá pra... É, não tem problema não. Vou remover esses fornos daqui de dentro. E agora eu vou pra tecnologia. Ó, já desconstruiu aqui. Vamos lá. Fazer essa brincadeira aqui agora. É o seguinte. É, luz e calor. Aí o ar-condicionado. E com certeza não vai dar conta disso aqui, né? É, dessa forma aqui o calor vem pra dentro. Na verdade tem que ser assim sempre, né? Eu tô viajando. Tem que ser assim sempre e aí você controla a temperatura. Eu acho que é isso. Cadê meu construtor? É o Haka. Vem cá, Haka. Deixa eu só ver aqui se eu tô viajando. Ou se eu posso realmente bombear o calor pra dentro. Eu acredito que sim. É, ele realmente não aquece dessa forma. Posso mover ele assim. E aí eu posso colocar aqui a temperatura do lado... Eu nem preciso mexer, né? Porque a temperatura lá fora sempre vai tá... Sempre vai tá fria. Pelo menos aqui no inverno. Inverteu. E agora ficou 3 graus. 2 graus. Do lado de fora tá 0. É, deu uma leve subida. Não sei se compensa nesse gasto energético. Melhor colocar os aquecedores mesmo. Ligar aqui os aquecedores. Vamos ver. Aí eu coloco um em cada ponto. Isso aqui é mais pra resfriar, né? Ó, porque ele tá gastando 16 de eletricidade. E ele tá trazendo aqui pra dentro... Mano, tá menos 2 aqui, ó. É, eu acho que ele não funciona assim, não. É só o ar-condicionado mesmo. A parte de fora ali, ele deveria... Ó, porque do lado de fora tá menos 4. E aqui dentro tá menos 5. Tá mais frio aqui dentro do que lá fora. E aí eu vou colocar aquecedores aqui dentro. E eu coloco um sensor. Animais agressivos. 114. Ih, já tão se matando lá. O bicho pegou aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá a treta. Bem o bichinho que eu ia... Ah, esses daqui não tem jeito, tá? Esses daqui eu vou ter que esperar eles atacarem e trazer eles pra armadilha aqui, ó. É muito bicho pra... Pra ficar perdendo tempo. Ó, vamos ver se ligou aqui. Não, ainda não. Tá esperando alguém ligar. Eu vou tirar esse ar-condicionado. Ó, porque aqui, ó, na frente do aquecedor, ó... No aquecedor tá 2, 4 graus. Ataque de animal. O que você tá indo atacar, meu filho? Não, tão vindo todos, né? É, vieram todos. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não vai ter jeito. Tem que recrutar e trazer pra cá. Porque senão eles vão bater nas minhas paredes aí. Quando eu assumo aqui, ó. O piloto. E expedição... Eu não vou mandar mais detrito de nave, não. É só explorar mesmo. E manda o Queen que ele é rapidão. Pronto. Libera o Queen aí. Pra ele já ir embora. Aqui, ó. Só acelerar e deixar os bichos vir. Tem que domesticar esse ufim aqui. Acelera, meu filho. Bom, eu já venho pra cá, já. Olha lá, tá vendo? Eu obrigo eles a... Mas eu tenho que tá à mostra, né? Eu tenho que tá no local disponível pra que eles cheguem até mim. E agora é bala neles. Eu acho que eles não passam. Eu acho que eles não passam. Eles são muito fracos. Olha lá. Bem na hora que acabou, o Queen vai até lá imediatamente. Todo mundo tá pronto? Só dispensar. Núcleo de dados. Verifiquei o terminal de dados pessoais de uma pessoa da tripulação e tem uma pergunta. Que tipo de pessoa esconde instruções sobre como imprimir comida de gato em 3D dentro de 9.435 fotos de gato? Descobrir a impressão de carne. Quem sabe, né? Vai saber. Tem maluco pra tudo. E a pesquisa tô orando já. Caramba, o Queen já voltou, mano. Já é monstro. Vou mandar ele de novo já. Dá pra colocar nas receitas agora... O chá de bolas. Deixa uns 10 chazinhos aí. Pronto. Pesquisa feito instrumentos musicais. Agora dá pra melhorar aí a... Faltou lâmpadas aqui, né, Marcelão? Tá miguelando lâmpada aí pra galera. Uma, duas... Vá até lá imediatamente. Três, quatro, cinco... Uma fenda nas rochas leva até uma caverna. Há ossos queimados ao redor. Parece interessante. Explore. Anote a localização e volte. Bloqueie a entrada com algumas pedras e esqueça. Não. Explore agora. Pelo menos você não morreu. É. É o que tem pra hoje. Defesa aqui. Tem as torres automatizadas. Lazer. Aqui, ó. Tem o digeridu. Fazer um som. Colocar aqui em frente as poltronas. E tem também aquele bagulho... Handpan. Fazer música pro povo. E o cunho voltou lesionado. Esse vagabundo. Temperatura da minha estufa. Subiu nada. Colocar mais aquecedores aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E eu acho que dá pra pôr um aquecedor aqui. Eu acho que ele não... Não, ele bloqueia assim. Achei que ele não bloqueava. Só nos cantinhos aqui que ele não bloqueia. Mas é que aqui ele não bloqueia, ó. Vou pôr dois aqui. E um aqui, talvez. Será que atrapalha? Né? E eu ponho um sensor de temperatura. Luz e calor. Termostato. Eu posso pôr lá no fundo. O pior que é embaçado é que ele vai pegar a temperatura de onde tiver, né? Vou fazer outra solicitação aqui. Porque parece que... Quero falar com a Liga Comercial Galáctica agora. Quero ver o que esses caras tem. Se eles tem uns... Negócio bom aí pra nós. Certo. Aí esse termostato aqui. Ele vai ficar no circuito... Circuito... Dez. Certo? E aí esses caras aqui. Solicionei todos. Eles vão ficar no circuito dez também. E aí aqui a temperatura... É... Zero graus. Então, ver que tiver zero graus... Ele liga. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura aqui dentro. Ficou sete. Mas ainda nem entrei no inverno. Né? Mas já tá bem mais quente do que aqui, ó. Aqui fora tá um. Dois. Então aqui eu posso colocar... Em vez de zero, dez graus então. Vai. Dez graus. Todos já estão no circuito dez já. Domesticação bem sucedida. Olha lá. Os Ufen já começaram a chegar já. Tem mais Ufen pra domesticar. Tem aqui. Tem um monte, ó. Certo. Mas... Acho que não. Exploration. Exploration. É. Não tem muito que ir. Eu vou continuar indo na exploração. Queen. E... E aqui eu vou trazendo pra cá. Pode ser o Connor. Que ele tem bastante físico, né? Pode ser tanto o Connor quanto o Hugo. Mas o Hugo ele é bom com os animais. Então o Connor é melhor. O Vicente tocando o digerido. Brabíssimo. Brabíssimo no digerido. E aí? Falta muito pra nascer essa silicina aqui. Falta, né? Olha. Todo mundo montando eletrônicos. Que chique. Ah. Porque a pesquisa parou. Eles estavam com prioridade alta na pesquisa. Agora eu vou pesquisar. Assim, ó. Igual o maluco. Exploração concluída. Vai até lá imediatamente. Ah. Sucata eletrônicos. Olha aí. Bom trabalho. O bom de ter bastante gente na base é isso. Né? Tem lá, ó. Cinco pessoas fabricando. Que já é demorado. Né? Mas os outros estão todos trabalhando. E o Haka cansou a criação seis. Ah. Tava quebrada a minha geladeira. Nem tinha visto. Ó. O Queen voltou com quantos eletrônicos? Voltou com cinco. O Queen é god demais, né mano? É o... É o mestre aí de todas as... Deixa eu ver aqui... Tá aqui explorar. Vai lá, Queen. Detrito de nave. Vai o Hugo agora. Não, o Hugo não. Tem que ser o Hugo. Ah, ele já tá o cone. Então tem que ser o Hugo mesmo. Detrito de nave caído. Ok. Já mandei. Já mandei. Eu vejo alguns panos, roupas. Com certeza podemos precisar de roupas. É sim, eu quero as roupas. Não quero sucata não. E aí, meu dinheiro tá tudo no cofre? Tá não, hein? Tô de olho, hein? Onde tá meu dinheiro? Fala nisso. Ah, tá tudo aqui, ó. Pesquisa feita. Armadura cinta. Mano, a pesquisa tá muito rápida. Tá um absurdo de rápida. Exploração concluída. Vai até lá imediatamente. Buraco no solo. O túnel temia. Pequena caverna nos quais vários baús pequenos estavam empilhados, cobertos com uma espécie de camadas sujeira e pó. Enquanto eu usmo vivo e ficava o conteúdo, as paredes começaram a desmoronar e se a caverna desabar em cima de mim. Pegue um baú e saia imediatamente. Tente pegar todos os baús culto que custar. É nesse momento que o Queen morre na série. Toma. Ah, não morreu. Com algumas caixas debaixo do braço, me dirigi à saída. Grandes pedaços dos tetos caíram, lutando contra... Espero que o conteúdo desse baú tenha valido. Bom trabalho. Vamos ver o que ele vai trazer de volta agora. Agora fiquei curioso, porque ele pegou todos os baús, pô. Tá voltando. Ah, ele tá com 9 de físico? Não. 7. Tá com 7 de físico. Quem tem 9 de físico é o Vicente. Ah, é o Vicente que é o forte, pô. Não é o Hugo. Detritos de nave. Ele tem média de habilidade física, mas tá bom. Traz essa sucata aí pra nós. Vai, mano. Tô curioso com o que o Queen vai voltar. Expedição. Ó, o Queen voltou. O que é isso? 2... Ah, tá... Comida... É... Não é tudo isso não, né? Achei que fosse mais. Mas agora eu passei pra 7 eletrônico, né? Pra quem não tinha quase nada, tá bom. Ó, vamos ver se deu certo a automação aqui de temperatura. Ficou 2 graus aqui dentro no meio, né? Nas pontas sempre vai ser mais quente. Estão todos ligados, né? Consumindo ali 4 de energia, todos ligados. O circuito foi desativado porque às vezes aqui tá ficando mais de 10 graus, é isso? É, às vezes tá passando de 10 graus e aí ele desliga tudo. Vamos ver como é que tá a temperatura. Tá vendo? A temperatura tá em 20%. Não faz sentido, porque acho que na hidroponia deve ser diferente. O range é diferente na hidroponia. Não tem nada escrito aqui, ó. Mas a tolerância de temperatura nessa planta é de menos 4 a 50. A não ser que menos 4 seja quando ela morre. Mas a partir do menos 4 ela deveria crescer já, né? Ela chega até 50. Vamos fazer o seguinte. Vou trocar esse termostato aqui pra 20 graus. E aí agora os negócios vão ficar ligados até torar a temperatura. 16. Ó, aqui... Mano... Aqui, ó. Tá 10 graus. É, agora ficou 100% aqui. Vamos ver na outra ponta. 80% na outra ponta. Tá subindo. 90. E no meio. No meio tá ficando mais ou menos 80%. Mas acho que assim eu resolvo o problema aqui nessa sala, né? Opa, nave comercial com a terminal episódio, hein? Vamos ver. Se a gente estoura esses caras no meio. Não, eles vendem nanotubo. Então eu não vou estourar ninguém no meio, não. Ah, são eles que compram a fumieira. Vamos ver o que eles têm de tecnologia. Fuzil eletromagnético? Não, essa pesquisa eu mesmo faço. Eles não tem nada. Tem combustível, mas combustível eu mesmo faço. E o resto... Pesteira. Né? Apesar que eles vendem ali eletrônico. Vou já comprar alguns. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comprar uns 10 eletrônicos só pra, né? Consertar algumas coisas que quebrem aí. E aí soma com o que eu tenho. É, eles não tem nada que me interessa não. Mas já deu pra dar um gás, né? Nesse episódio aqui. Já deu pra dar um gás já nessa área aqui de convivência. Já tá cada vez melhor. Né? Devagarzinho a gente chega lá. É... Eu... Eu não gosto muito de janelas no jogo. As janelas do jogo são meio estranhas. Porque você tem que ficar manualmente controlando as janelas. É muito ruim. É melhor você colocar aquecedores dentro da sala. É... Pra controlar a temperatura. E sensores de iluminação. Né? Pra controlar também. Porque as janelas são muito ruins. Tem uns animais agressivos aí. Mas vocês sabem que isso aí não vai dar nada, né? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Continuar essa loucura da exploração, né? Vamos ver até onde vai isso. Não veio ninguém pra base. Deixa eu ver se dá pra lançar outro... Dá pra publicar mais um... Mais um trabalho aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!